Música O que mais cedo ou mais vai Vai fazer com ela o que fez comigo Prazer, eu sou a ex, o seu pato mal Não me pega mal Você tá no tempo sem saída Ele vai ter a sua vida Prazer, eu sou a ex, o seu pato mal Não me pega mal Mas só pra você saber Ele vai ter a sua vida Prazer, eu sou a ex, o seu pato mal Não me pega mal Você tá no tempo sem saída Ele vai ter a sua vida Prazer, eu sou a ex, o seu pato mal Não me pega mal Mas só pra você saber Ele te chamava de amor Eu tô reclamando só pra te dizer Eu tô reclamando só pra você saber É a mesma cena que eu Já que nós todos estamos sendo acusados Eu tô reclamando só pra você saber Eu tô reclamando só pra você saber Eu deixo esse cara Cê vai me salvar A gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem ter a satisfação Eu tô reclamando só pra você saber 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 Hoje eu vou te dar um nesse mundo Eu vou te dar um nesse mundo Pra você ter um novos Vamos até lá Eu vou te dar um nesse mundo Eu vou te dar um nesse mundo Eu disse cinco dias Eu disse cinco dias Eu disse cinco dias Eu disse cinco dias